Um segundo, tempo suficiente para tomar um gole de bebida, tempo suficiente para bater um veículo, tempo suficiente para uma nova atitude. A bebida deixa seus reflexos mais lentos. No trânsito, um segundo pode mudar uma vida. Beber e dirigir é crime e o motorista alcoolizado pode ir preso. Seja consciente e faça a sua parte. A gente tá fazendo, aumentando a fiscalização. Lei seca. Se beber, não dirija. Governo de Alagoas. Governo de Alagoas